Então veja só a que ponto que nós chegamos do processo de descondicionamento. Como nós já dissemos antes, a crise do absurdo, a crise iniciática, que chamam aí de depressão, ela nos levou a buscar por novas escolas, por novas familiaridades, aonde nós fomos trocando aqueles condicionamentos antigos que herdamos na família original, nos ambientes originais, e fomos trocando a dependência daqueles ambientes pela dependência e os condicionamentos das escolas que nós fomos passando. E aí o processo vai tirando também, ele vai mostrando para nós também como que nós fomos nos condicionando na tentativa de sair de uma mente condicionada. Então ele vai mostrando, inclusive, o que precisa a gente deixar de lado, que foi todo o sistema de crenças, sistemas de programações, metodologias, mestres, gurus, deuses concebidos por nós em momentos de muita confusão, e a própria necessidade do desabafo com pessoas que também estão vivendo o mesmo processo. Você percebe que tudo isso são só paliativos. Nada, nada, nada disso nos outorgou, nos deu a capacidade de saber o que é o sabor pleno da vida, o que é o sabor pleno das relações, das atividades, da natureza, nada, nada, nada disso. Então você vai chegando num ponto desse consciente desespero. Mas não adianta esperar daí. É uma coisa lúcida, clara, não adianta esperar daí. Legal, foi bom, chupeta também foi bom um tempo na minha vida, o leite do peito da minha mãe também foi bom durante a minha vida, mas eu preciso agora de alimento sólido, real. Eu preciso de uma vivência real, que realmente me apresente o que é o sabor da vida, o que é o sabor em cada relação, em tudo que é tocado pelos meus sentidos. E isso não será dado por nada de fora. Não vai ser seguindo nenhum dos impulsos emotivos reativos que tentem escapar do mal-estar, da falta de comunhão, de afetação, que eu vou ter isso. Então você fica mesmo nesse desespero aí, e só num sentido de, pô, será que tem realmente algo dentro disso que eu sou que pode me apresentar o que é a vida em sua plenitude? Fica essa pergunta diariamente. Então a maturação desse processo de descondicionamento leva você a descartar tudo que vai surgindo na mente como possibilidade de solução para essa falta de sabor no viver, tudo que você conheceu, tudo que você leu, por mais claro e lúcido que tenha sido, mais abrangente, você descarta tudo, porque você percebe que nada disso te libertou. Nada disso trouxe esse sabor da vida. Então, tudo que vai vindo na mente é observado, é identificado no ato, mas não ocorre a identificação, porque é percebido que aquilo é outra dependência falsa, aquilo é outra sugestão, é outro condicionamento que não liberta. Só mantém você num estado de imitação, num estado de dependência, de doações psicológicas de fora, que de modo algum produziu essa libertação. Você percebe que tem que ser algo fora do que está estruturado, tanto na mente pessoal como na mente coletiva. Então, você vê que esse processo de descondicionamento, ele vai fazendo com que a gente vá largando toda a forma de muleta psicológica, toda a forma de doação psicológica de terceiros. E isso vai nos levando para a real integridade, que não tem nada a ver com o que a sociedade tem por integridade. Essa integridade tida pelo social, eu vejo que ali tem sempre uma forma de cálculo, uma forma de ajustamento que está sempre visando um retorno, uma respeitabilidade. A integridade que eu estou falando não tem nada a ver com isso. A integridade que eu estou falando é a integridade de ser onde há total ausência da necessidade de retorno. Não há esse cálculo que visa um retorno. Você está íntegro, está inteiro, não está fragmentado, não está aí precisando de uma forma de muleta, mesmo que seja a muleta da respeitabilidade social. Obrigado. 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 Obrigado.